O que mais que me aguarda ai, jogo? Como saber que seu gosto é questionável? Você gosta de pizza doce? Cara, quem não gosta de pizza doce não é uma boa pessoa. A verdade é essa, cara. Pizza doce é uma das maravilhas. Os caras pegam uma massa quentinha, colocam um chocolate, você põe na geladeira e vira um sorvetinho. É uma delícia, cara. Hum, mais três exércitos. Se eu quiser resolver o automático, agora eu vou resolver. É só para poder matar o exército inteiro. Ficar lutando o tempo inteiro isso aqui não dá não. É muito exército para matar. Se você gosta de pizza de sorvete e tirar massa, é melhor pegar o sorvete. Se você gostar, é melhor pegar o sorvete. Ahn, não. Estou saindo para Barakvar, que é a região deles. Beleza. Mung destruído. A caça é lógico mesmo, mas já começou. Vamos lá. Esse bug é chato demais, né? Quanta coisa que eu devia ter pego. Meu Deus, velho. Ah, é muita gente. Cacete. Cacete. É muita gente. Saqueador do cofre. Agora o suposto deus da forja que foi lhe dado. Nós podemos saquear a ferraria dele? Armadura mais seis e defesa corpo a corpo mais três para o exército do rei das pegadinhas. Ahn, meu Deus. Depende da dama, tá. Luen. Armangor, acho que está chegando aqui. Dá para a gente passar reto para cá. Acho que deve ter ninguém aqui, pelo visto. E até ele chegar aqui, eu estou de boassa. Acho que dá para libertar uma facção de Ogro. Talvez. Ahn, não dá. Para quem que eu vou passar esse daqui? Bastone... Não, vou passar para o Henrique. Se o Henrique ficar forte para mim, está ótimo. Napoleão. Perdeu umas tropas aí, mas está tudo certo. Nosso vassalo aqui, o Folkard, terminou de bater nos exércitos para a gente. Ahn, tá. Aqui a gente perdeu uma galerinha, hein. Muito bem, se você insiste. E o Blagard. Novel filho da Bretonha. Eu vou lutar para o nome. Sinto muito. Ele irá se posicionar certinho para dar reforço. Prontos. Eu vou lutar para você. Parece que essas chamas fugazes daqui, eu pego para mim. Como é que eu vou fazer aqui? Estou descascando do calor. Socorro. Agonia Tem muito exército, cara Muito exército Benedicção É bom esse aqui Honorable before glory Deixa eu colocar aqui Benção da dama Defesa corpo a corpo Velocidade É muito ponto, meu Deus Mentor Habitantes inferiores Virtude Coração de leão Evasão Coração 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 Filipe Filipe tem aqui no exército mesmo? Tá, peregrina Já tem aqui Escavadoras aqui Se bem que aqui Ah, esse aqui mesmo Protector do reino Minha força e sabedoria São suas Um 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 O que você perdeu? Um peregrino? Você perdeu um peregrino de regimento enomado, então é o seu exército. Acho que eu vou mandar esses dois que estão com esses dois aqui, o Philip e o Jagatai. Então, Philip, vem pra cá. Consegue vir a campanha? Provavelmente ele vai correr, mas vamos tentar. O Jagatai ataca aqui. Não quis correr. Aqui a gente vai ter reforço do nosso aliado também pra dar uma força pra gente. Então vamos lá testar o nosso exército full gang scam, velho. Eu acho que não vai ser viável, mas vamos dar uma olhada, né? Meu Deus, mano. A que ponto chegamos, né? Você já tá no cavalo, amigo? Não, né? Então você espera aí atrás aí. Deixa a galera trabalhar aqui, velho. Meu Deus, a gente vai morrer tão bonito isso aqui. Vamo, gamers! Vamo Morrer! Vamo. 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 Ah, se eu conseguisse dar a volta até poderia dar bom Reinhardt Nossa, uma salavada de florestas, tirou metade da vida do carinha ali Lobo, quando você morrer, diz pra Mia que eu mandei um abraço Ah, que Mia! Mia pica! Fire! Fire! Spurs, rapazes! Rory, Thor! A cara do Thor na frase do Minha Pica Eeeeee, Minha Pica! Ele tá com o dente encerrado, tipo, de grito, tá ligado? É maravilhoso, não tem como Rory! Vixe, volta, 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 volta! Reforços da superfície! Prontos para rodar? Spurs, rapazes! Fique o vento! É definitivamente o pior mapa pra brincar disso aqui Mas os dois desertos estavam em subterrâneo, não tinha nem o que fazer Pega óspace... Pega óspace... Pega ó책... Fiquem 메co�.. O ouro importantíssimo ao ruhtaron Antônio Valda Pega ó protegido! Tomaraubra! Aqui eu tenho baterias de foguete! Bem-vindo! Expandida! Nós estamos livres! Bateria de foguete e dois Trabuco, pega-nós! Bateria de foguete! Bateria de foguete! Correta! Uma base de foguete! Bateria de foguete! Você nos honra! Já está feito! Como você disse... George! Sons da Britânia! O exército eu acho até que funciona! A questão é que no momento que a gente conseguiu pegar pra testar, não foi a melhor hora, tá ligado? Vai funcionar, acho que funciona sim! Em fé! Battle calls! Mounted and ready! Spurs, lads! On our way! Fire! Brasileiro trebuchet! We fight! We fight for Bretonnia! Gunshead! Quick now! Questing 9! Dois folgues fechados, prepara! Nossa! Próxima! Afinal do mesmo! Que todo o outro foguete! Que todo o outro foguete! Que as cor Trabu.. Que todo o outro foguete! É bom! Desenvolvimento! Que loucura isso aqui, velho! Corre não, maluco! O problema da cavalaria arqueira do Warhammer pra mim é que eles parecem que tem dó de atirar, velho. Tipo, já dava pra eles atirar umas três flechas nessa corrida aqui. Mas parece que eles tem dó. Prontos para atirar! Por favor! Sim, meu Senhor! O Sigma nos guia! Move-me! Você é oneroso! Beleza! Nós vivemos para atirar! Sim! Minhas mãos estão acreditando! Hum, a armadeira está sendo afetada pela devolução do Graal. Estamos convertendo os nossos amiguinhos de Sigma para a Dana. Não, amigo! Onde você está indo? Não! Faça isso, cara! Não faça isso! Onde você está indo, cara? Volta, volta! Volta, porra! Volta, caralho! Eu só preciso pegar o câncer desse cara lá na frente, só. Aí vai ser gostoso. Atira, meu Deus. Vocês tem flash pra quê? Não atira. Aí se eu clicar, aí todo mundo atira. Aí sozinho, tá marcado aqui, hein? Não tô doido não. Eita, agora tá vindo a galera. Meu amigo, agora tá vindo. Agora segura. O Team Aliado já foi pressão tarada também, velho. E aí E aí E aí E aí Você nos honra! Royd! Spurs, rapazes! Você está no momento! Acho que eu estou surpreendido demais para o Petfinding aqui, mas vamos ver. Vem! 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 Montado e pronto! Roydhard! Vem! Vem! Prontos para servir! Por favor! Spurs, rapazes! Royd! Paladino de Bretonha! Não é que deu, em teoria, certo? Pelo menos com muita distração, serviu! Bem-vindo ao Stallion, garoto! Bem-vindo ao Stallion, garoto! Bem-vindo ao Stallion, garoto! Eu não vou mentir, suas chances de sobreviver são todos! A senhora demanda! A senhora demanda! A senhora demanda! Eu acho que do Super Dançou. Calma aí! Muita luz! Vá! Vá! Polícia! O Paladino ficou preso! Vá! 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 Mas acabou-se! Todo mundo que não for meu general pode perseguir aí. Artilheira também. Se não vai dar fogo amigo. A gente colocou uns Bretoniano pra operar essa bateria de foguetes. Ela tava meio devituosa. Primeira vez eles mexendo. O Império falou, ó, deixa eu apresentar esse negócio pra você aí, eu uso aí com cuidado, hein. Levanta aí, cara, você vai morrer afogado e morreram. Não cagar o lago todo de sangue, que aí é foda, né. Acelerar aí enquanto eles perseguem aí o máximo, né. Aí a gente já eliminou mais dois stacks aqui, ó. Então a gente já matou três, dois... Já foi uns oito stacks, já, pelo menos, né. Porque a primeira batalha que a gente enfrentou, três. Aí depois teve o cerco e a gente matou mais três, então seis. Aí teve uma resolução automática que eu fiz, que eu matei mais três. Daqui tem mais dois. É. Então deu onze eu todo, na verdade. Tá indo, velho, tá indo. Tão apanhando um pouquinho aí, perdendo vida, mas... Pelo menos eu não tô invadindo a Bretonha ainda. Mas, ó, mesmo com o mapa apertado, deu pra usar até que... Decentemente aí os carinha aqui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos perdidos aqui no meio Só mais um pouquinho Porque senão eles não vão sumir Pode até tirar de perto essa galera aqui já Porque já tem um monte de fotaria cercando e eles matam E se não matar, quem fugir toma flecha Beleza Ok, só perdemos uma cavalaria aí, né Tá bom demais Não vou conseguir atacar o que sobrou do exército Porque eles se juntou a um full stack Mas tá bom Talvez o carinha que mata eles De qualquer forma eu vou emboscar aqui pra gente tentar dar uma pressão, né Porque pra gente vai querer atacar o meu aliado Se a senhora quiser Vamos ver se a gente pega ele Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Sim Aqui não vai dar pra acampar mesmo Pra pegar o cavalo de Berdy, né O jeito é ficar aqui de boassa Vamos fazer daqui pra aumentar a força de projétil da nossa cavalaria O código do rei Rimalte Não pergunte o passado de ninguém Todo rei Rimalte tem suas razões por estarem lutando E deve ser julgado por suas ações de agora Justo Quem falta? Nossa, eu ganhei muito dinheiro de spoiler já, velho Obrigado, satólio de quem? O que eu sou? O Napoleão Napoleão É, eu alcançaria o Napoleão aqui embaixo, velho Só que eu abandonaria um carinha aqui, né E esse Elendeling aparentemente não alcança aqui Parravoão nesse turno já Se eu não sair daqui Esse aqui também alcança em marcha Então seria bom, né Eu vou ficar aqui de boassa mesmo Muito bem, se você insistir. Se a senhora quiser... A minha reputação me precede. A senhora antes da glória. Minha força e a sabedoria são suas. Se você está perdendo. Eu vou sair. Minha senhora corre. Vamos até o Trog. A glória da senhora. Vem aqui. Podia vir aqui batendo esses elfos aqui. O Império acho que já conseguimos botar a ordem deles. Mas só para garantir. Vai dar tudo certo. Gastou. A gente ainda tem que ajudar com outra pirata de Sartosa. Então vamos descer para cá. Acho que ainda não é bom a gente descer em marcha tanto assim. Você vai ser flogado. Para agora, sim. A Demetrius. A morte. A morte. Minhas ferramentas são legenda. Para a minha reputação. Minha reputação! A próxima turn aqui está pronta esse exército também. Já da para mandar para lá. Rio Briene. Melhora a forja. Talabeia que nós vai para o level 4. Aqui para melhorar a forja. Sternland também. Level 4. Com a luz da senhora, com a luz da senhora, que as coisas da senhora sejam em você? Valiante, Senhor! Minha força e sabedoria são suas! Eu não vou te atar, não vou te atar. Eu te atar, não vou te atar. Mas se a gente sobreviver esse turno, dá pra pegar umas tropas boas. Para ajudar. Queda de Kaja foi o maior ato kamikaze da história. Como terminar um circo demora 10 mil anos, jogue toda sua frota do planeta. Eu não vou te atar, não vou te atar. Aí é foda. O que eu estou falando? A escala das coisas é muito grande. Eu não consigo achar legal. O circo é um planeta inteiro. Meio nhe. E Arthur, boa noite. Quero ver como é que eu vou fazer uma série disso aí, velho. O orçamento vai ser maior que um filme Star Wars da vida aí. Tudo bem que a Amazon tem dinheiro, né? Mas... A gente viu o que eles fizeram com o dinheiro na série dos Anéis do Poder lá, né? Foi uma bosta. Acho que foi um bilhão pra fazer aquele Balrog que durou dois segundos e não levou a nada. ... Calma que tá cedo ainda, Matheus. Bom dia, vamos fazer. Não há nada que escape das mídias de série e filme, velho. É, então. Orc com poder psionico. Orc pra mim tem que ser porradeiro, velho. Mas o que vocês atacaram aqui, velho? O que vocês atacaram é o campo aberto, né? Eles não atacaram a cidade. Mas tá de boa, vamos lá. Só não morre, meu filho, que você tá sozinho no começo da batalha aí, velho. Segura as pontas. Mas agora vai ser campo aberto, vai ser diferente desse exército aqui. Vamos lá, meu cara aliado. Sobrevive aí, hein. Mano, por que você foi começar no meio aí, velho? ... Meu Deus, ela é suicida, gente. Minha filha, corre! Corre daí! É porque você tá de verde que eles não tão te vendo na floresta. Meu Deus, ela vai se matar, gente. Onde você tá indo, minha filha? Meu Deus, cara... Não tem nem reforço indo desse lado. Onde você tá indo? Se tu ver mesmo na Lorde dos Humaninhos que salva o Império todo... Que foda-se uma elite Space Marine e Inquisição. É, Inquisição é o foco do jogo lá. E os Grey Knights. Todos uns bosta. É, é assim mesmo, Arthur. O que eles acreditam acontece, velho. Ah, 40k é bom, aí isso não funciona. Mano, eles realmente podem suicidar a Maga ali, velho. Pra nada. Vai acabar a batalha, né? Desse jeito. É, já era pra ter acabado, porque ela correu, né? É, quem gosta pra hoje se te diverte, cara. Quem sou eu pra seguir essa diversão? Eu só falo a minha opinião hoje, bosta. Nem que eu não gosto. Não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém, não. Vamos organizar essa belezinha agora, hein? Vamos organizar essa belezinha agora, hein? Montado e prontado! Você está no momento! Vamo lá, dar uma passada de corridinha aqui. Que isso, vocês estão indo aonde, velho? Nem mais licença pra ir. Lá, ox two. Mano, mantém os jogadores já falançaram. Mal, não há propriedades de forte. Vamo lá por lá. Não vou acertar ninguém isso de acordo. N béis de árvore. Sim, senhor! Estou estando! Estou forte! No momento! Não estou indo! Ainda não estou indo! Ainda não estou indo! Ainda não estou indo! Ainda não estou indo! Com haste! Está pronto! Lá! 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 Se eles atirassem, o dragão estava morto já. Sim! Vem o Senhor da Bretonha! Rua! Espere! Lá! 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 Rua! Lá! Senhor da Bretonha! Lá! 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 Para o rei! Para o rei! Lá! 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 Se você é da Luxemburgo! Não sai a flecha! Foda-se! Não sai a flecha! Muito ruim! É isso que sou eu! Mãe! O Mãe ganhou! A batalha! A batalha! Você nos honra! Os heróis da Brindonha! Honra nos espera! Swifty! A batalha! Os heróis da Brindonha! Prontos para a batalha! A batalha! A batalha! A batalha! Está terminada! A batalha! A batalha! Nós servimos nossos leis! A batalha! Herói! Vel오� niez Counca! Toalhas! Moрь! Tome prкая! Tome pr Electric! L Takes Regardless! A batalha! A batalha! Maybe they will! A batalha! Ele fogran! ��면! Abre! 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 Para o rei! Apenas com o rei! Ninguém tem que fazer o rei! Abre o rei! Não, não! Abre! Abre a posição! Abre! Abre! Abre a senhora! Pronto para servir! Para a senhora! Para a senhora! Abre! 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 Deus nos ajuda! Vamos! Vamos! Abre! Deus nos ajuda! Preciso para sair? At your moment! abre! 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 Lá, Corte do Coneiro! Combinam a bataria. Tirem para acabar com ele! Lembrem-se! Lembrem-se que seus vossos! Acabem! Encontre suas mãos! Não, eu estou preparado... Sim, rápido! Cláudia! Vá! Arbórdia! O Império é o seu! É a sua venda! Acredita-se! O Krill se libera! Montenado e prontos! Spurs last! Reinhard! Reinhard! Que estranho isso aqui! Que maravilha! Não ficou preso ali! Ordem, milord! Legendário Paladino! O Paladino! O Paladino! Mas o grande livro de Grudges... ... resta para mim! O Paladino! Spiders, muito obrigado por um resub de 15 meses! Valeu pela coisa! Estou no meio de uma desgraça aqui, mas muito obrigado! Não, não se é o que você fica lá! Ele está perdido! Espere! Espere! Estamos prontos! Espere! 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 Por favor, desça a senhora! Lady, eu estou com você! Skylight Spar! Feito! Platinum! Nós somos Sigma! Para dar certo, certo, vai ter que ser um mapa sem nada no caminho. Um deserto. A velocidade! Pegue eles! Vamos estar em seu lugar! Deus nos ajuda! Eu sou glória! Vamos! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Glória chamada! Ordem do Senhor! Glória, em caminho! Glória! Solteiros da Terra! Tardos da Terra! Tardos da Terra! Nós servimos a nossa lixa! Pegue eles! O Empire e Jaws! Pegue eles! Segundo! Tardos da Terra! Deixem-se! Seguem! Pegue eles! Tem uma guia de volta para os Jaws, e nós conseguimos tomar o mal de volta para os Jaws. Estranho! Apenas os canões! Eu vendi a senhora! Apenas! 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 Berlim! Você precisa de mágica? Deus nos ajuda! Como que é que o cara está esquivando dos foguetes? Precisa para a batalha! Precisa para a batalha! Precisa para a batalha! Precisa para a honra! Soldados do Império! Precisa essa máquina! Não dê a balança! Zana! Sigmar, venha! Você nos honra! Nós vamos matar todos! Essa batalha aqui é a batalha dos deuses! Olha essa batalha épica! Tem que lutar isso aqui! E agora veio o outro! Está com o meu aliado! Não vou participar! Morre sozinho! Aí me atacou! Não posso ecoar! Com o que eu tenho de artilharia, eu consigo lutar a infantaria deles! O problema é matar o Homem Árvore ali! Porque o meu general está machucado! Se eu não lutar isso aqui, ele vai morrer! E ainda tem dois arbórios full life para matar! Rapaz! Sei não, viu? O meu general tem um peido e morre! Basta tomar uma flecha desse cara aqui! Fiz pelo menos um apoio de arqueiro também para não ajudar a matar os monstros! Qual a certeza que não vai dar? Não vou nem tentar! Adeus, Filipe! Adeus, Jagatai! F! Que vocês tenham levado muito de vocês! Não matou nenhum dragão que estava sem vida ali! Está aqui! Mais três, quatro exércitos! Agora do Durk! Correndo as pegadinhas, ele estava recrutando! Lutando! Tem dois dragões aqui, mas aqui tem Pegasus, então dá para a gente pegar eles no ar! Aqui eu vou ter que lutar! Vamos lá! Tem a guarnição que está muito povoada? Eu queria mandar a guarnição se controlar pela máquina, mas enfim! Vai ter que pegar esse ponto aqui, velho! É o que dá para usar! A gente segura essa bagaça aqui e espera os reforços! Ah, é o que dá para usar! Eu vou ter que pegar, hein? Eu vou ter que pegar eles! 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 Você vai ter que pegar eles! Pega os fãs lá em cima! É o que dá para usar! O que é isso? Hum... Estou prontos para voltar! Desenvolvendo! Desenvolvendo! O que você vê? Atual! Rapidamente! Kota, a gente vai ficar em casa! Vai tentando avançar muito a catapulta, que vai dar muito ruim se eles chegarem a gente conseguir dar uns tiros ainda. A gente vai ficar em casa! Arruda em fé! Esperando os pegas aqui do bonde, né? Vai vir o reforço primeiro da guarnição, bosta, eu já não, tá doido. Vem a senhora! Vem o grail, René! Posta! Vem a senhora! Prontos para as ordens! Vem a senhora! Vem, René! Vem os guardiões! Eu estava tentando mostrar o que foi feito! Faz suas pedras! Vamos nos trazer nossos lances para o homem! O que você quer dizer? Nobre e puro! Ok, grupo 6 vocês! Vem os guardiões! Posta! 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 Vem os guardiões! Geraldo, eu! Rápido, rapaz! Rápido! Corre, meninos! A guerra é fantástico! Não, petunha! Vem os guardiões! Dime! É fantástico! Valor! O problema é chegar lá com tanto de arqueiro. A parte boa é que dois dragões ficam do lado de fora. Mas ainda assim temos dois aqui com a gente. E pelo menos uns oito arqueiros dando suporte pra eles aí. Se eu chegar perto com o Pegasus nessa vida, vai morrer insta. Inclusive o Pegasus ter Sentier 4 com escudo de bronze é uma sacanagem. Acesse o seu peixe, o peixe! Nós lutamos pela Bretonnia! Corre! Pronto! Como você disse! Amigo, você que me atacou e não quer ir pra cima? Esperando esse cara chegar aqui. Parece pra botar fogo na árvore. Saudades, inclusive. Esse é um dos pontos que faz tanta falta, porque não importa o quanto a floresta tinha no mapa. Você vai lá e tacar fogo nela, foda-se. Doble knights! Com haste! Voltem! 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 Pegasus knights! Você vai vir sozinho pra cá, velho! Me desculpa, mas... Ele vai tomar! Tanto de tiro, tanto de tiro! Meu Deus! Tanto de tiro, tanto de tiro! Meu Deus! Volta, 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 volta! É só pra beitar ele, velho! E aí, velho! Tá, modo guarda todo mundo! Só escolher um alvo, velho! Agora o Spankler, ele tá sozinho! A roda doce! E aí, velho! Colocada, volta! No Modequismo, voce! Vamos ir ao dragão daí! Como eu falei, eu não vou perder esse aí! Você vai vir... Ah, bonitões! Os caras tem visão além da alcance aqui, né? Acabando a escondidaça aqui, cara. Meu Deus do céu, meu Deus disfarça, pelo menos. Pronto! Pronto para a batalha! Estamos prontos! Apenas! Apenas e prontos! Pronto! Pronto! Apenas e prontos! Vou passar a Eta aqui também com vocês. Reserva o cacete! Protegue a Pronto! O Dragão está quase... Mato o Dragão, matou o Dragão, vamos pegar as orfeiras agora. Arte! Orders! Bowman ready! For the king! Withdraw! Quick! I see arch! Men of Bretonnia! Fighters! Down there! Hurry! To war! Come on, come on, come on! Righteous fury! We obey! Run them through! Others! Cut them down! Smurred dead! Defenders of the rim! The gods! Hail, trebuchet! God help us! We are ready! Gratonians! Attack! By the lady! Honor the lady! For the lady! What do you think? Attack! With haste! Muitas emoções, bicho! This is what they are! Put it! For the king! With haste! Trempe them! For the king! For the king! Fill them with holes! Horror the king! What of us... Fartunia! Ill me讀! The Lord! Oh, my God! Perigo É pronta! Sim, Malone! Como você disse! Pronto para a batalha! Sim! Grêmio e Fabian! Pegue a grande! Abre eles! A uma! Glacierfield Trebuchet! Abre o Pilgrims! Minha dica é sua! Para o rei! Espere-se com armazenamento! Os maiores que estão vindo! Ainda tem dois dragões que estão vindo aí. Pelo menos eu peguei os dois cavaladores grandes e servei eles, eu acho. Então sobrou vida ainda para bater aquele dragão. Vamos lá! A velocidade! Peça-se com armazenamento! Existe! Para a senhora! Apenas! Precisa-se com armazenamento! Apenas! Para o rei! Apenas! 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 Wint Cerca safely! Cody! Estamos prontos! Cody! Ah! Tende tempo! Ah! Blue! Prontos para destruir! Escute-os agora! Espere-os! Espere-os! Pegue-os! Espere-os! Padre King! Isso será feito! Pegue-os agora! A gente está perdida! Desinformação! Ok! Vem para cá dar porrada nelas! Está todo de cagão! Está quase! 290... A gente vai pegar os caladores de Falcão Estava jogando lá para cá, não sei aonde agora estão! Estão por aí! Vai! Foi! Foi! A cadeira do Falcão... Não sei onde está! Foi de vista! Aqui! Estamos prontos! Deus nos ajuda! Espere-os! Eu! Espere-os! E coeram! Pode perseguir todo mundo! Catapultas não fazem nada! Minha maga quase foi de base! Nem sei do porquê! Mas tá bom! Persegue aí povo! Aqui tinha três exércitos! A gente tinha três exércitos! A gente tinha três exércitos! Só batalhinha tensa esse final! Depois de a gente fazer a batalha final das guerras errantes vai ser mel no chupito! E eu ainda tenho que fazer a missão de busca do Luan, que eu não fiz até agora! E aí, Matheus, coloquei o modo de cavalo lá no Valheim pra gente! Só tenho que achar cavalo agora! Daqui a pouco eu vou umas onze... Ah, daqui a pouco eu já vou lá abrir! O senhor deu pra procurar um cavalo pra nós! Consegui domesticar um lobo hoje de tarde! Três porquinho! Coloquei bancada lá em volta do lugar inteiro! Coloquei também um mod pros bichos se alimentarem de baú que esteja perto! Porque se não ficar deixando o item no chão é uma bosta! E aí... Inclusive, hoje eu subi o primeiro vídeo do Valheim lá no YouTube! Pra quem estiver na live hoje, no caso! Quem estiver vendo isso aqui depois já deve ter visto a parte 15! Mas estou tentando postar de uma maneira bem descontraída pra não ficar pesado! Porque eu sei que o jogo é maçã! A gente vai assistir por vídeo, né? Estou tentando pegar só a parte que acontece com a minha coisa! Estou tentando aloprar aqui e ali! Parece que não está mandando não, velho! Agora desceu bastante a vida! Mais um pouquinho! Boa! Oxe, como é que o jogo já... Como é que o jogo já foi direto pra passagem de turno se eu nem clique ok depois da batalha? Ué? Oxe! Nunca vi isso acontecer! Oxe! Nunca vi isso acontecer! Ok! Pode ficar aí com a cidade boa! Salvador! Isso que a gente já leu já! Boa de reforço! 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 O momento Você vai ver isso. Minha pedra está pronta. Você sabe quem eu sou? Minha reputação. Minha reputação. Protector do Reino. Um caminho impossível. Está vendo? Estará acirrada, percorrido só o escudeiro? Não. Só para matar dois exércitos inteiros está ótimo. Vou lhe encerrar. O escudeiro a gente recupera aqui mesmo. Eu tenho aqui a barraca. Maravilha. Lister, pode colocar caça de amigos. Defesa de corpo a corpo, aqui também Monge de liderança, maga Especialista, tanto faz, já coloquei tudo que eu queria Francisco de Boas, esse exército tá meio loucura, não tem o que falar de tropa Dá pra reduzir o custo de recrutamento Glória da senhora, meu irmão Sim Cometa e corrente Aumenta o dano de projeto dos aliados em volta Você fez favor da senhora É o problema dela Só isso, ó Se não fosse o fator Warner Metendo dedos toda hora que os caras façam alguma coisa Ou só querendo fazer filme do Batman o tempo inteiro Aí talvez, muito talvez, a gente conseguiria fazer alguma coisa Minha força e sabedoria são suas Como eu poderia? Você sabe quem eu sou? Defesa das frutas Eu forneço essa dança Destrói os semelhos Não Vem! Double sonho da Bretonha Você sabe quem eu sou? Estranho e sabedoria são suas Estão perdendo a mão basicamente É por isso que é bom comprar histórias antigas Estória antigas e não tem erro Mas histórias novas está tudo uma tristeza De pegar pra ler O mundo está insano, amiguinhos, insanamente insano. Eu sou o Lorde da Bretonha, nunca! Protector do Reino! O futuro é Pika! Você sabe quem eu sou? Para agora, sim! Eu estou tomando minha vida! Vamos montar o exército, provavelmente vou montar aqui em uma assessora que eu fico mais perto. Não chega a afetar o recrutamento? Deixa eu ver quem que é o próximo aqui. Hmmmm... Likir Coração Ardente. Hummm... Quem que eu não usei ainda? Esse cara aqui eu não usei ainda. A glória da senhora seja em você. A glória da senhora seja em você. A glória da senhora seja em você. Sim? Sim? Se a senhora se inscreve na minha vida. A senhora se inscreve na meu dia. Se a senhora presteça!! Se a senhora deseje eu! Se a senhora crochet! Se a senhora deseja! Ok... Cavaleiros Errantes, Cavaleiros Errantes vai ser meio loot aqui, mas vamos pegar a versão melhorar deles, então que é Cavaleiros Errantes, Cavaleiros Errantes a essa altura, a gente tá ferrado se a gente pegar ele. Um turno aqui já está de boa, os dois exércitos lá pé pra cima, talvez até indo em direção à galera do rei aqui pra gente poder ganhar um pouco de terreno em cima dos inimigos né. Cavaleiro Verde, se eu vou com vocês vai demorar um pouco pra chegar aqui, você tá longe pra um cacete. O problema é que ele aparece sempre em cima do meu general, vocês podiam mudar também. Ninguém! Ninguém! Quem chama? Eu regalo! Senhor! Eu regalo todos! Surpreendi! Que agora a galera tá chamando a fase da Marvel de MCU. É MCU! Por que MCU? Porque agora todos os heróis tem a sua versão feminina. Todos os Vingadores. Os Vingadores inteiros agora são mulheres. Só porque... Só porque... Sim. Eles levam e o Império tá... Tá livre. Tá livre. É... Esse... É... Êh... Isso... É... 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 Opa! Vai morrer alguém aqui nessa brincadeira? Não? Então tchau! Adeus, Orion! Mais três exercícios de paz aí Víboros azuis foi de base, deixa eles Pode ficar com a cidade aí, de boa Arqueiros de Orion também morreu, junto com o Oracle que eu acabei de matar Boa, pegou aqui a Baia Polar Agora eu preciso que você ataque esse cara aqui Preza selvagem, nem mesmo os imortais estão emburos da flagela da derrota, pois todos temos fraquezas, por mais ocultos que elas sejam Derrotou o Orion, liderança mais quatro durante a batalha de floresta e ataque corpo a corpo mais cinco durante a batalha na floresta Ok Já aconteceu invasão, faz uma live já, velho Eu tô aqui quase terminando de matar ela já Olá, Grizzles Tchau Grizzles Tchau Grizzles Você não está bem-vindo aqui Pera aí Aqui pode passar para o Henrique Dividendos No fim, como todo tirano, Grizzles Dente de Ouro mostrou ser nada mais que um grande falastrão com ameaças vazias Derrotou o Grizzles Dente de Ouro Renda de tarifas mais 10% Ainda gerada por todas as construções mais 20% na província local Ok Agora a gente pode aproveitar essa folguinha e vir para cá E na verdade não vai dar pé para lá Até esquece Napoleão subiu de level, graças a batalha do Luin Pode colocar a regrupar E vamos bufar a infantaria, né, provisto Dever de camponês Quando a alternativa é ser morto pelos próprios conterrâneos, a plebe tente a cumprir o serviço Armadura mais 12, liderança mais 5 e 10% de resistência física para as nossas infantarias aí Da Bretonnia Lerdo de Bretonnia Acho que ia sair do demolidor ainda não Bem,Michel Dente de Ouro Isso é ao mesmo tempo Armado em fé Lorde de Bretonha Saliing forte Lorde de Bretonha Lorde de Bretonha Muito bem, se você quiser ver... Lorde Tira um desses Trabuco, pega dois Pegasus Você sabe quem eu sou? Como eu poderia? Como eu poderia? Porém, é melhor esperar um turno pro Napoleão ir junto Um dos Trabuco 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 Dá pra gente ir recrutando em outro lugar aqui também, né? Tipo aqui em Carcassonne, né? Quem é o próximo na lista aqui? Deixa eu ver. Quanto que eu vou aumentar minha renda aqui, só pra ela saber? 3.700? Tá. Quem tá o próximo na lista? Julius Caesar. Exército só com unidades aliadas como os elfos, impérios e anões. Tá certo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vai demorar pra montar esse exército. Pode ser esse cara aqui. Blessings of the Lady be upon you. Julius Caesar. Tá, vamos tentar fazer só com unidades aliadas então, velho. Começando com a Guarda Fênix, pra ter Antigrande. Strelts de Projétil. Do Império, eu quero... Cavaleiro do Sol Ardente. Dos Anões... Putz, só posso ter 6 no máximo. É, então não vai dar pra fazer só aliada. Vamos fazer o seguinte então. Dos Elfos, eu quero Príncipes Decacônicos. Legião de Grifos. Dos Anões... Não, não é verdade dos Anões não. De Kisleve, eu quero Legião de Grifos. E a gente faz aqui um monte de cavalo. Teria que estar com um mod que tira o máximo de unidades aliadas, que pode ser recrutado em um exército. Mas aí a Máquina abusa pra caralho se você tira esse limite, então é melhor deixar com o limite mesmo. E eu usaria para... como diria a Galadriel. A Galadriel, eu falo isso? Esqueci. Ah não, o Gandalf fala. Eu usaria esse poder para o bem. É, mas outros usariam para o mal, no caso a Máquina. A Máquina protege-me. Minha Máquina me honra. Minha reputação me precede. Um Liar. Hum, acho que não faltou ninguém, velho. Dá pra melhorar aqui a parada de dinheiros. Aqui melhora a forja. Faz uma fazendinha. Um demais. Tierland. Fazenda level 3. Floresta Lúgubre. Pode colocar level 3 também. Montei as médias, não tem mais dinheiro. E... Ok. É, The Boys eu falo pra você que eu dei uma enjoada de The Boys. Sinceramente. The Boys era, tipo, legal no começo. Fala assim, caralho, foda, violento. Aí lançou a segunda temporada, assim, caralho, foda. Ah, é violento, né? Aí lançou a terceira, é, caralho, é violento. Tipo, é sempre o mesmo, é só o choque, tá ligado? Aí acaba dando uma enjoada, velho. Se a série é só isso. Porque em questão de história, sinceramente, velho... Tá decaindo, viu? O cara se faz um protagonista que tem o objetivo de vingança dele, de... De espancar o cara lá, que comeu a esposa dele e tal, não sei o quê. Aí quando ele tem a chance, ele fala, ah, agora não, agora não quero mais. Agora eu mudei de ideia, sou novo, agora eu sou universal. Ah, pô, vai ter como cúmulo. Isso é a Britúnia. Eu sou sua rei. A guerra não sai desse pedacinho aqui, né? Então eu posso rejeitar eles. Caralho, a Kif está de aliança com Tzint. Ah, não. A que ponto chegamos, né? E aí, galera do Von Rhein aí, não vai dormir cedo hoje não, né? Temos que achar cavalos. Cavalos. Temos que achar cavalos para a nossa base, amigos. Então peguem já sua aguinha aí, vai no banheiro, porque a base desse turno aqui eu vou salvar. E vamos atacar de cavalos. Cavalo. Cavalo. Nossa, hoje apareceu uma construção para mim no YouTube absurda de Valheim, velho. Eu olhei e fiquei perplexo, velho. É, eu vou só matar todo mundo, velho. Já bati bastante exército de elfos, já. Ainda vou ter que lutar mais lá dentro, senão... Já vi, velho. Mas foi mais três para o saco aí, porém perdi quatro escudeiros. Tchau, 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 tchau. Ok, qual é o atalho que a gente ganhou por ter matado a Profetisa? Caralho, o otário chegou aqui do nada, velho. Profecia falha. Gravetos e pedras podem quebrar nossos ossos, mas até se você tiver proteção mágica. Derrotou o Naif e a Profetisa. Ainda escolhe o pós-batalha mais de 10% e resistência a Feitiço mais 15%. E pra mim a alegria é quem tá vindo aqui embaixo, ó. Iktigarra. Torneios regulares. Torneios são eventos onde os cavaleiros nobres obtêm honra e praticam suas técnicas marciais durante os raros momentos de paz. Ataque e defesa por pacorvo mais 5 para unidades de cavaleiros. Tá só pra não esquecer. Deixa eu botar a operação de tecnologia aqui. Que eu acho que agora faz sentido colocar os elfos aqui, né? Como é que vai ganhar relação, não? Esse daqui. Ganhar a resistência projéter e o toque do gavos da floresta. Meio tarde pra isso, eu acho, mas... A gente aceita mesmo assim. Tá, vou salvar aqui agora. Tá, vou salvar aqui agora.